Eu recebia muita gente falando, ah, mas eu não consigo, eu não consigo me imaginar, eu nem sei o que eu quero. As pessoas não sabem o que elas querem. Quando você fala, ah, o que você quer, qual carro que você sonha? Ela fica, ah, não sei, será que eu falo? Será que... as pessoas têm essa coisa. E eu entendi que quando a gente é muito apegado aos nossos erros do passado, a gente não acha que é uma pessoa merecedora. É nosso isso. Então, quando que eu comecei a conseguir cocriar a minha realidade com uma vida maravilhosa que eu sonhava? Quando eu realmente desfiz as minhas amarras com os meus erros do passado. Quando eu me perdoei de verdade. E aí eu falei, meu, eu sou uma pessoa maravilhosa? Sim. Então, a vida que eu sonho é a que eu posso ter. E aí a gente começa a ter capacidade de imaginar uma vida maravilhosa pra gente. Mas a gente não consegue se a gente não desfazer a amarra com os nossos erros. Porque senão a gente não se acha uma pessoa merecedora disso. E parece bobo. Você desfez essas amarras em terapia? Total. Não. Foi muito vivendo. Eu não tive tempo de terapia, gente. Eu atendia tipo 17 clientes por dia. Tipo, eu levava minha filha na escola no começo. Ficava atendendo até as 18. Buscava ela na escola e continuava atendendo. E ela ficava no chão desenhando. E não tinha tempo. Eu fui me curando, curando os outros. Por quê? Depois que a minha vida foi transformada, que eu falei, meu... Eu tenho que fazer isso por outras pessoas. Que é aí que eu comecei a criar toda a metodologia, flow por trás de tudo, né? O que que move nossa vida. Começaram a vir esses insights de cura, de perdão, de tudo. E eu falei, cara, a gente só se cura quando a gente cura o próximo. De alguma dor que a gente tem. Porque aí é real, né? E hoje a gente tem, com a educação, projetos sociais entrando em projeto. Pra isso. Pra continuar essa missão. Então hoje a gente vai na penitenciária feminina aqui em São Paulo. Uma vez por mês. Dá curso pra elas de sobrancelha. Gratuito. Então a gente leva as meninas, as professoras vão. Levam pijama pra todas elas. Então é muito lindo ver todas sentadinhas de pijama. Uma rosinha, sabe? Estudando, tendo chance ali. Ou sendo pelo menos ouvida e amparada de alguma forma ali. Na Casa da Mulher Brasileira também. A gente faz que tem mulheres em vulnerabilidade social lá. Que ou sofrem violência doméstica. São refugiadas. Ficam lá. Tem delegacia da mulher lá dentro. Tudo. Então a gente também leva um curso pra elas lá todo mês. Pra essas mulheres terem uma profissão diferente. Ou serem dependentes financeiramente, emocionalmente. Vocês também tem um projeto pra mulheres com câncer de mama, é isso? Tem. Tem um projeto lindo pra mulheres com câncer de mama. Que aí entra... Esse é o projeto de educação no braço. Que eu falo que todos os braços tem que ter um projeto social. E no de beleza autoestima. A gente faz a reconstrução da areola dela. Com micropigmentação. Daí quem quer o desenho. Que fica idêntico. Ou a gente faz areola de silicone. Também doa pro mundo todo. Que é uma areola que parece bico de seio mesmo. Você trouxe aí, né? Eu trouxe... Ah, acho que ela não viu, né? É, a Cris não viu. Não vi. Peraí. Quer que eu te ajude? Eu quero só porque senão vai que eu viro a saia só. Eu tô... Já rola um nude aqui ao vivo. Olha só que lindo. Isso aqui a gente faz lá. Tipo, a gente tem um laboratório lá. E é com silicone médico. Parece uma areola de gordura. Não, isso parece mesmo. Parece mesmo. E tem de várias cores, formatos, tipos. Porque aí ela manda uma foto dela, né? A gente manda igual a que ela já tem. Ou quando ela não tem, a gente faz duas de acordo com o tamanho do seio dela, a cor dela, tudo. E desculpa a minha ignorância, mas isso daqui é pra ser usado? Ah, ela cola. É, você sabe que as mulheres que passam por uma... Chama mastectomia a cirurgia. Aham. E elas tiram a areola total, fica liso. Sim, mas eu digo assim, ela usa externo mesmo? Ela usa, ela cola. Cola. Uma cola de... Sabe cola de peruca, de lace? Ou de cílio mesmo? Aham. Ela aplica, cola, dura ali três dias. Ela pode tomar um banho, colar a bordinha. Aí se a cola perde a cola total, ela tira, limpa e põe de novo. Aham. É muito lindo, né? Nossa, demais. Muito legal. Não, eu perguntei porque eu imaginei se tinha algum procedimento ou não, se era uma coisa de fácil solução. É, muito. É só ela colar e fica. E aí eu recebo depoimento delas falando, nossa, Nath, eu colocava uma blusinha e, cara, pra gente, olha só como a gente tem que agradecer. Ela sentia falta de aparecer o bico dela na roupa. E aí ela falava, agora eu tô usando roupa assim, sentia pro meu bico aparecer. Ah, meu Deus. Você acredita? Muito lindo, né? Sente. Aí eu falo, tipo, é como se a gente devolvesse o pedaço que falta dela ali. É muito bonito isso e é muito genuíno.